Bom dia Maringá, nós falamos ao vivo do Jardim de Ufato e hoje nós vamos conversar com o cineasta Orlando Chavata, um paulista radicado em Maringá há cerca de três anos. Orlando é produtor do filme Omuco e neste próximo sábado ministrará uma palestra em Maringá para falar de cinematografia. Orlando, antes de mais nada, muito obrigado pela sua participação aqui em Ufato Maringá. Vamos falar um pouco do que vai ser essa palestra. Eu chamo de um bate-papo, na verdade a minha intenção não é ficar falando, mas é aguçar perguntas para que a gente possa trocar uma ideia sobre a cinematografia do filme Mucco, que é um filme que a gente ficou cinco anos direto produzindo, entre gravações, depois finalização e o processo todo. E teve muitas peculiaridades esse filme, é um filme que a gente chama de produção de guerrilha, onde a gente, com pouco equipamento, mochila nas costas, viajamos três vezes para a Índia, Estados Unidos e Brasil, filmando em quatro pessoas um documentário, longa-metragem, que fala sobre os princípios, as contradições na ética do yoga. Pois é, e essa palestra, esse encontro, esse bate-papo acontece no contexto de um evento, que acontece na Vivenda Viva, e qual que é a temática, na verdade, o que você pretende, quem for lá prestigiar, participar, o que é que vai ver, o que vai ter oportunidade de ver, você nos dizia aqui em Ufato, que pretende mostrar os equipamentos que você usou, e isso mostra até mesmo, assim como a tecnologia evoluiu e nos dá a possibilidade hoje de poder produzir filmes. A gente sabe que há necessidade de maiores orçamentos, hoje estamos comemorando aqui a queda dos vetos da Odir Blanc 2 e também da Paulo Gustavo, é um grande avanço para a cultura brasileira, mas ao mesmo tempo a gente sabe que a gente precisa continuar filmando, que a gente precisa continuar produzindo, e que o seu filme, que já ganhou muitos prêmios, vamos falar inclusive desses prêmios, é um exemplo disso. É, exatamente, a gente, quando vai falar de equipamentos, como eu falei, começa com o que é o filme e quais as necessidades desse filme. No caso do Muco, que é esse filme que nasce lá em 2015 para 2016, com Oberon e Samadhi, que são os idealizadores do filme, o Oberon dirigiu o filme e quando eles criam a proposta, a gente faz um desenho do filme onde a gente ia ter que viajar pela Índia, Estados Unidos, pegando trens e caminhando com mochila nas costas. Então a adaptação desse equipamento é o mais leve possível, mas que dê uma resposta para as necessidades que nós vamos encontrar, das entrevistas, de coberturas de imagem, pelo caminho. Então esse equipamento foi bem reduzido, o mais simples possível, mas que pudesse tirar o máximo desse equipamento. E tivemos um resultado bem bacana e favorável por conta disso. Vamos falar um pouquinho do Muco, desse filme que fala de yoga, mas não só fala de contradições. Eu sei que você não quer falar muito sobre o tema, mas é um filme, se trata de um filme premiado, vocês acabam de receber o 12º prêmio. É, eu na verdade não falo muito do tema, apesar de eu entender um pouco nesse sentido de ter pesquisado e convivido muito com o Oberon e o Samadhi, que é quem entende mesmo das escrituras e do que nós estamos falando no filme. Mas eu trago um pouco desse conhecimento por conta de estar junto, de fazer um filme. A gente sabe fazer filme, né? Então o diretor muitas vezes não precisa saber fazer o filme, ele tem que saber o que ele quer. E nós sabendo fazer o filme, a gente vai para cima e faz o filme. Então nós nos organizamos para isso e acabo não falando tanto dessa parte do filme, porque eu acho que não é muito o que cabe a mim. E é um filme que precisa ser visto para ser debatido depois. Então eu montei algumas cenas que já foram até mostradas nas redes sociais, de forma a poder apresentar o filme. É uma base do que foi a entrevista, são mais de 60 entrevistados, né? E lógico que tiveram que ser refutados, alguns refutados não, tiveram que ser cortados, alguns que não cabiam no filme todo, né? Mas, enfim, o material foi muito bem montado pelo Oberon, de uma forma espetacular. Ele consegue entender as necessidades que tinha de cada entrevista, de cada depoente ali, para poder colar e montar a ideia do que a gente queria no resultado final e foi espetacular. Ele conseguiu realmente fazer uma montagem muito boa. E com a ajuda do Samadhi, que é seu irmão, seu parceirão de vida, e que eles fazem vários roteiros pela Índia também e são conhecedores disso juntos. Eles formam uma dupla boa. Eu, a Sel, o Oberon e o Samadhi, a Sel que é minha companheira, que sabia um pouco mais de filme também, trabalhando comigo. E a gente se esforçou para conseguir fazer e tivermos um bom resultado. E os prêmios vieram, né? Sim, vieram os prêmios. A gente estava com a expectativa de conseguir alguma coisa nos festivais. Entramos na janela dos festivais no ano passado, finalmente. Depois de cinco anos, a gente conseguiu terminar o filme com pandemia, tudo. O Oberon teve que se dividir, se multiplicar lá, porque nós não podíamos... Lá em Minas Gerais, eu em São Paulo, eles por lá, e ele conseguiu pegar o espírito da coisa, montar, correr atrás das necessidades, fazer parcerias incríveis com pessoas que acreditaram no projeto também, graças à credibilidade dele, nossa também, né? Mas os prêmios vieram. São, eu acho, um total de 19 prêmios, sendo 12 de primeiro lugar em algumas categorias, em festivais no exterior. São cinco na Índia, que já, por falar de yoga, do que a gente fala no filme, é um bom resultado, já que a Índia é o berço do yoga, né? Uma mensagem para quem vai ter oportunidade, que tem curiosidade de entender como você produziu esse filme, e um convite, né? Para as pessoas, né? Vamos dar aí o local, o horário, né? Primeiro lugar, eu sou produtor e conheço o Oberon Samad em uma viagem para a Índia, e nessa viagem, eu fui sabendo um pouco mais e recebi o convite sobre o filme. Quando eu fico sabendo que a possibilidade do yoga de transformação na mente, na cabeça, na forma de vida das pessoas, eu vejo a possibilidade de um mundo melhor. Foi isso que me convenceu de fazer esse filme. Então, quando a gente fala das contradições, nas tradições do yoga, não quer dizer que a gente está apontando o dedo para alguém, mas a gente está trazendo a vontade nossa de que a prática do yoga, além do tapetinho, dos asanas, sejam colocados na vida das pessoas e teremos um mundo melhor. Então, foi por isso que eu fui fazer o documentário com eles e tivemos esse resultado porque eles têm uma cabeça muito boa e voltada para o yoga desde que nasceram. e o filme eu vou projetar, não vou projetar o filme, não podemos ainda por conta de festivais, exclusividades, então a gente está na janela de festivais, a gente não pode projetar o filme, mas eu fiz uma compilagem de um material que a gente já tinha para poder apresentar e iniciar um debate para falar mais sobre o tema. Vai ser na Vivenda Viva, aqui na Rua das Azalés, 874, e é um evento que vai ter flores mistas que vai passar o dia inteiro a partir das duas da tarde até a noite. Provavelmente eu vou estar apresentando esses trechos das chamadas que a gente fez para a rede social e um depoimento do Oberon também a respeito do filme ao entardecer, provavelmente. Então, o evento vai estar correndo já, vai ter várias apresentações musicais, feira, umas comidinhas, vai ser bem legal e conto com todo mundo lá para a gente poder bater esse papo e falar um pouco sobre cinema, sobre o muco e yoga e a produção que a gente fez por toda a Índia. Damos duas voltas na Índia numa viagem, então foram três viagens para a Índia, uma para os Estados Unidos atrás de mestres, de cientistas, em Yale e mestres de yoga, porque os Estados Unidos é o segundo maior país com praticantes de yoga no mundo, na terra, então nós conseguimos compilar o máximo que a gente podia de opiniões relacionadas a isso e opiniões bem importantes que a gente teve a honra de ter no nosso filme. Então, conto com vocês lá para debatermos, conversarmos um pouco e o que eu puder dividir com vocês, eu vou dividir. Muito bem, vamos agradecer então o Orlando Chavata e então pessoal, está aí essa agenda importante para você que gosta de cultura, que gosta de cinema no próximo sábado lá na Vivenda Vida. Vivenda Viva! José Carlos Leonel e Orlando Chavata, Ligiane Ciola para o Fato Maringá. Ligiane Ciola para o Fato Maringá. Ligiane Ciola Ligiane Ciola